Com mais de 250 mil metros quadrados de terreno, Vistas Jundiaí é um mega empreendimento, com condomínios independentes, que vai transformar a região. Localizado em um dos pontos mais altos da cidade, você vai se surpreender com uma vista espetacular todos os dias. Residencial cenário. Segunda fase com obras avançadas. Três dormitórios com suíte e varanda grill. Últimas unidades, não perca essa oportunidade. Venha morar no residencial que mais parece um clube. Condomínio fechado, apartamentos de três dormitórios com varanda e área de lazer completa. O Residencial Mirante é sua última oportunidade de morar em um condomínio fechado com a melhor vista de Jundiaí. Apartamentos de três dormitórios com varanda e área de lazer de clube. O melhor custo-benefício da cidade. Apartamentos a partir de 275 mil reais. E se você gostou e quer mais informações, entre em contato com o telefone que está na sua tela. Cidinho Araújo, corretor de imóveis.